Em Minas Gerais, um pai doa uma parte do fígado para salvar a vida da filha de um ano e vai comemorar o primeiro dia dos pais com a menina em casa. Foram três meses internada, lutando pela vida. Valentina, de um ano, passou por um transplante de fígado por causa de uma cirrose hepática genética. O estado agravou bastante e onde eles decidiram que ela não poderia mais esperar que ela teria que fazer o transplante. O transplante foi realizado no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Segundo os médicos, o estado de saúde da criança era muito grave. Por ser um bebê de 6 quilos, as chances de conseguir um doador eram pequenas. Foi então que o pai decidiu ser o doador. Foi muito bom poder ajudar a minha filha. A gente ficou mais tranquilo, não precisava entrar no filho de espera nem nada. Ela tinha uma doença genética do fígado que, com o transplante, foi curada. Atualmente, 1.100 pacientes estão na lista de espera por um fígado no Brasil. 42 são crianças. A expectativa da equipe médica é que o número de doadores aumente para que outros pacientes tenham a mesma chance da Valentina. É uma felicidade enorme. Ela está bem melhor do que antes. É o desenvolvimento dela.